Bola lá na direita pro Cléo, lá vem cruzamento, segunda a trave, olha o Jancardo, Jailson! A falha na tensão ali do Marcos Rocha, repare ó, como vai aparecer livre o Jancardo nas costas dele. Agora achei que a bola pegou na trave, né, por esse ângulo aí, acho que não foi no Jailson não, vamos ver de novo. É, aparentemente a bola pega na trave, o Palmeiras reclamou ali, por isso que o Jancardo está esperando aqui. Agora sim vem a cobrança, bola alta lá no meio, toque de cabeça, pra fora! Alisson Safira, ele chega lá por trás de todo mundo, cabeceia forte, a bola passa cruzada à frente do gol do Palmeiras. Na melhor chance do jogo, Safira mandou a bola pra fora. Devolveu bem no Bruno Henrique, Lucas Lima se desloca, ele tenta o lançamento na área pro bolo, opa, pênalti! Pênalti para o Palmeiras! Tony chegou atropelando ali pelas costas do jogador do Palmeiras, recebe o cartão amarelo, o Tony, time do Novo Horizontino, vai todo pra cima do árbitro, mas o pênalti está marcado para o Palmeiras, tá aí o Doriva também inconformado. Vamos ver de novo o lance, ó, o lançamento do Bruno Henrique, o Tony vai chegando, e aí, Wagner Villarão? Essa não precisou nem de repetição, Milton, na própria velocidade natural do lance, você vê que o Tony dá um tranco ali nas costas do Borja, a falta é clara. Lá vem ele, perna à direita, batida! Gol! Do Palmeiras! Dudu cobrando pênalti, 21 minutos do primeiro tempo aqui em Novo Horizonte, o Palmeiras sai na frente, em cima do Novo Horizontino, Dudu batendo forte, batendo no chão, o goleiro até vai no canto, mas a bola estava muito forte e muito lá no canto para o alcance do goleiro Oliveira. Palmeiras, 1 a 0, Wagner Villarão. Tradicionalmente, dá mais tranquilidade para o Palmeiras colocar em prática a sua estratégia de jogo, que é ter posse de bola, o Palmeiras, em alguns momentos, precipitou o lançamento ali. Aí o toque para o William, botou na frente, ganhou em velocidade, foi para dentro da grande área, mais um corte, a batida, espalma Oliveira! Lucas Siqueira, achou bem o Juninho ali por dentro, ô Juninho, olha o chute direto para a defesa do Jailson. É como diz o outro, né, quem não arrisca não petisca, né? O Juninho resolveu arriscar aqui da intermediária, Jailson estava atento. Veja de novo aí, ó. A bola ainda desviou ali no meio do caminho o Antônio Carlos, né? O Adilson para o Juninho, lindo lance do Juninho. O contra-ataque do novo Horizontino é veloz. A bola chega no Thalisson, Palmeiras vai recompondo a marcação. Thalisson tenta o lançamento na área, Safira! Jailson! Espetacular o goleiro do Palmeiras! Faz um milagre aqui em Novo Horizonte! Jean Carlos, cruzamento na grande área, olha o Safira chegando, o Vitor Luiz, sobrou para o Cleo a batida, a bola vai entrando, resga o Vitor Luiz! Foram nove minutos animadinhos de jogo, hein? O jogo melhorou muito, Milton. Tinha a expectativa que isso acontecesse após o papo no vestiário, é exatamente isso que a gente vê em campo. O Willian mudou um pouquinho o posicionamento, jogando mais próximo do Borja, ali pelo meio, e o novo Horizontino insistindo nos cruzamentos na área. Agora é impressionante como a defesa do Palmeiras passa sufoco nesse tipo de cruzamento. Marcos Rocha deu o boto, roubou a bola, vem para o contra-ataque, o Palmeiras lançamento para o Borja, passou para o Willian, de frente a batida, para fora! Perde o gol, Willian! No contra-ataque do Palmeiras, ele olhou para o gol, caprichou, tirou do goleiro e mandou para fora! Novo Horizontino teve duas grandes chances para marcar, e o Palmeiras responde também com uma grande chance, a bola não entra. Em 17 fizeram quartas de final, e esse ano de novo estão fazendo. Olha o Lucas Lima ganhando o lance ali por dentro, rolou na área do Dudu, de peito, Oliveira! Lançamento longo, velocidade do Willian no meio dos zagueiros, vem o goleiro, falhou, Oliveira batida! Gol do Palmeiras! O Willian! Para aumentar a vantagem, lançamento bonito do Keno, no meio dos dois zagueiros, o Willian deixou a bola aqui cá, ameaçou e no que ameaçou, o goleiro passou lotado. O Willian! Para aumentar a vantagem do Palmeiras aqui em Novo Horizonte, 2 a 0! E foi consciente, ele ameaça, o goleiro passa e ele rola para dentro do gol! Num lindo lançamento do Keno, Willian e Oliveira, hein? Que fase do Oliveira! Potencial de elenco, de nomes, para jogar um futebol muito melhor do que esse. Olha a chegada lá pelo lado direito, o Marcos Rocha cruzando na grande área, o toque do Willian, a bola pererecou, sobrou, Keno! Gol! Gol! Do Palmeiras! Para fechar a série, né? Keno! Aos 44 do segundo tempo, faz 3 a 0 para o Palmeiras. Praticamente liquidando esta série de quartas de final contra o Novo Horizontino. E ele pegou com raiva, deu uma chicotada na bola, depois da dividida ali do Willian com o Anderson Salles, com o Tony, a bola sobrou, ele mandou para dentro do gol! Aí o Safira tocou ali por dentro no Magno Alves, arriscou de esquerda, Jair Ilson!